Alguma coisa acontece de repente Que muda tudo e nunca fica como está Boa receita pro melhor ingrediente Quando um vazio já transborda sem parar A cada noite vou ficando transparente E minha sombra não consegue encontrar Será que tudo acaba assim tão de repente? Não vejo mais o horizonte assim que eu vou Mas pra que correr hoje se a manhã eu estarei melhor? E ver pra sempre quem pode Chega não fica só Mas pra que correr hoje se a manhã eu estarei melhor? E ver pra sempre quem pode Chega não fica só Chega não fica só Chega não fica só Chega não fica só O mundo está se transformando diferente Do que a gente costumava imaginar O mal agora nos ataca pela frente E pelas costas continua a provocar Nenhuma droga já me é suficiente Nenhuma droga já me é suficiente Nenhuma droga já me é capaz de me curar Nenhum discurso me parece coerente Nenhum amor está disposto a me amar Mas pra que correr hoje se a manhã eu estarei melhor? E ver pra sempre quem pode E ver pra sempre quem pode Chega não fica só Mas pra que correr hoje se a manhã eu estarei melhor? E ver pra sempre quem pode Chega não fica só 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 Pra quem morreu hoje, se amanhã eu estarei melhor Eu tô sem ninguém pode, o jeito é pra ficar só Mas pra quem morreu hoje, se amanhã eu estarei melhor Eu tô sem ninguém pode, o jeito é pra ficar só 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 O jeito é pra ficar só